Olá pessoal, estamos aqui na rua, a gente vai no mercado agora para carregar o nosso cartão, o bilhete único daqui, e aí eu vou aproveitar para mostrar o bairro aqui de New Farm, então eu resolvi mostrar aqui o bairro de New Farm, onde a gente mora, esse bairro fica a uns 2 km do centro da cidade, da city, e é super bom morar aqui, tem um rio aqui atrás, tem ônibus, tem opção de barco, ainda mais que a gente mora bem perto do rio, então para a gente é bem mais fácil poder pegar o barco, ele é mais rápido do que um ônibus. Tem o parque de New Farm, que é super famoso. I'm trying to find a new way, where the sun's shining down on my face, I'm running away. You're in a toxic relationship, time to be free. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E todo parque também tem banheiro público e eles sempre estão na medida do possível limpos, então isso é muito bom. Música Aqui as churrasqueiras elétricas que eu falei que tem em todos os parques. Você já comeu aqui? Foi no aniversário do Victor. Foi, foi. Tava cheio de gente. Música E a estação de barco, New Farm Park. Deixa eu só entrar pra mostrar como é que é uma estação de barco, que eu não sei se eu já mostrei antes. E eu nem sei se eu já entrei nessa, porque eu sempre pego o barco em outro lugar. Mas elas tem essa cara, algumas são mais simples, mas a maioria tem essa cara. Música A gente tá aqui em New Farm Park, nessa estação. A nossa casa fica aqui, na Sydney Street. Essa linha azul é a linha do barco pago, que a gente fala nos vídeos. E a linha vermelha é a linha do barco gratuito. Então, onde a gente mora passa tanto o pago quanto o gratuito. A city, que a gente chama que é o centro da cidade, fica aqui. Esse bolinho aqui. E aí passa aqui, na Riverside é o barco pago e na Eagle Street Pier é o gratuito. Daí, aqui fica a Story Bridge, a ponte. South Bank, que a gente já mostrou num vídeo. E aqui, os valores do Go Card. Os barcos, eles só andam na zona 1. Aqui é dividido por zona o valor de cada tarifa. Mas aqui é todo zona 1. Então, são esses valores. A diferença vai ser de adulto pra concession, que é quem é estudante. E aí, como a gente faz o nosso curso aqui, a gente consegue pegar concession. Mas curso de inglês, pode ser que não consiga, que seja a tarifa de adulto. E aqui é a tarifa colocando no Go Card. Essa aqui, do meio, é a Off Peak, que significa quando tá em horário que não é de pico. E aí, no site da TransLink aparece qual é o horário que não é de pico, mas é em torno de 8h30, às 13h30 da tarde. Isso aqui é quando você compra só um bilhete pra aquela jornada. I'm trying to find a new way Where the sun shining down on my face I'm running away You're in a toxic relationship Time to be free Gente, foi esse o vídeo do bairro. É basicamente isso. Tem o riozinho, tem o lugar que tem o barco. Aqui em New Farm é super bom de morar. Então, pra quem tá vindo aqui pra Austrália, considerem esse bairro um bairro pra morar, porque é perto do centro, perto das escolas. E tem muita coisa aqui. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.